Vou mostrar para vocês aqui uma pequena trilha aqui nesse estelar Estelar cheia de pedras Não dá muito cuidado para não escorregar Aqui tem um pedrinho um burano Esse machinho aqui é o quebra-facão Utilizado para remédio Pronto, ela tudo, as árvores tudo sem folha, cavo as folhas para ele dar seca Vou mostrar para vocês o cardíacido aqui Tem um pedrinho um burano Aqui tem um pedrinho de cacto Tanto de pedras que tem nesse lugar Tem que ter muito cuidado para descer para acontecer algum acidente Esse daí a gente cai Outro pedrinho um burano Aqui tem o pedrinho de unha de gato Aqui mais embaixo tem um pedrinho de surupo Que está verde Um pedrinho de surupo Aqui mais embaixo tem um pedrinho de surupo E aí 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 aqui é aqui é aqui é a barrage Barre lá no fundo Tá seca aí Pessoal tá pegando a areia aqui De carçamba Trator Eles Vem com a carçamba Deixa aqui Exato momento que anda esse torno Enche a carçamba Sobe essa estrada aqui Lá em cima eles Deixa essa areia Pega com outra carçamba Que que Lá dele é muito uninho Tentar um subir aqui Que 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 é